Dizem que a arte alcança sempre a finalidade que não tem, ou que a arte alimenta-se de ingenuidades, de imaginações infantis que ultrapassam os limites do conhecimento e que é aí que se encontra o seu reino, ou que toda a ciência do mundo não seria capaz de penetrar na sua alma, falam que a arte é a forma mais intensa de individualismo que o mundo conhece, ou que toda a arte nada mais é do que a imitação da natureza, dizem que a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte, ou que a arte de um povo é o reflexo autêntico da sua mentalidade, falam que a arte desaparecerá à medida que a vida ganhar equilíbrio, a verdade é que a arte é assinatura da civilização, a arte é contemplação, é o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que ela também tem uma alma, é a missão mais sublime do homem, pois é o exercício do pensamento que busca compreender o universo e faz com que outros o compreendam, a arte, a expressão da sociedade em seu conjunto, diz tanto quanto os textos do seu tempo, às vezes até mais A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade, a arte, cumpre-se do amor, tire o amor e não existe mais arte Mas a finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas e não copiar a sua aparência A arte é feita para perturbar, a ciência para tranquilizar, discordo, a arte é feita para contemplar E a ciência para nos dar conforto A arte é um compêndio da natureza formado pela imaginação A arte, um instante de eternidade e perfeição Um passo do que é óbvio e facilitar na direção do que é misterioso e oculto A verdade é que a arte evoca o mistério sem a qual o mundo não existiria Outros dizem que a arte tem de ter um apelo popular Que só pode sobreviver se sair do casulo do respeito distante e tornar-se extremamente familiar Popular como um show business A arte vence a monotonia das coisas, assim como a esperança vence a monotonia dos dias A arte, cor, a música dos olhos A emoção estética deixa o ser humano num estado favorável a recepções de emoções eróticas A arte é cúmplice do amor Tire o amor e não haverá mais arte A arte é gratidão Pois a grandeza de uma obra de arte está fundamentada no seu caráter ambíguo Que deixa o espectador decidir sobre o seu significado A inspiração existe Porém tem que encontrar-se trabalhando A obra de arte pode ter um efeito moral Mas exigir uma finalidade moral do artista E fazê-lo construir a sua obra A vida bate e estraçalha a alma E a arte nos lembra que você tem uma Arte Eu sou o único espectador desta rua Se eu deixar de vê-la A arte morrerá Mas todos os artistas têm em comum a experiência da distância insondável E a perfeição fulgurante da beleza percebida no fervor do momento criativo Os que conseguem expressar no que pintam, esculpem ou criam É só um tênue reflexo do esplendor Que durante uns instantes brilhou ante os olhos do seu espírito Todo grande artista amolda a arte A sua imagem A arte morrerá A arte morrerá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto